Aí o Rafael Sobbs, vem o Sobbs, tá no chão! Falta sobre ele, chegou o Bruninho ali atingindo o Sobbs O Souza que chegou, o Souza tá caído ali, acho que foi ele que tocou no Rafael Sobbs Partiu o Sobbs pra bola, bateu direto! Gol do Fluminense! Rafael Sobbs, número 23! Acerta um chute de rara felicidade, três passos, olha o efeito que ele bota nessa bola Olha o giro que ela faz, dá até impressão que ela adiciona o canhete, mas não fiquei convicto disso Me pareceu mais mesmo um zigue-zague por conta da bola E o Rafael Sobbs abre o sorriso e comemora o terceiro dele no Brasileirão